O Rio de Janeiro tinha voltado para o cenário, é Flamengo e Vasco, é super final. Dois times cariocas, cara, dois times de futebol fazendo a final de uma Superliga feminina. O Flamengo, ele tem uma mística, ele tem um santo, ele tem uma glória. Essa coisa que eu não sei explicar de onde veio, entrava por dentro do time. Eu acabei virando também Missa também, né? Essa música é muito especial e a torcida cantava, né? Domingo, eu vou no Maracanã, torcei pro time, pessoa fala, essa música aqui, arrepia. Não é só o fato de ganhar o título, é o fato de você vestir a camisa vermelha e preta. Ela tem um peso, ela tem uma diferença, ela tem uma aura, ela tem uma luz, ela é Flamengo. Tchau. 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 Tchau.